O áudio que apresentou hoje mais um reforço para a Série A é o lateral direito Alessandro, de 34 anos, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele também já jogou no Vasco, no Botafogo do Rio, ficou muito tempo no Botafogo. Alessandro foi o segundo reforço do clube para a Série A do Brasileiro. O primeiro é um zagueiro com fama de durão, viu? 28 anos, 1,87m, o cabelo moicano, sorriso largo. Podem até disfarçar a fama de Márcio Rosário, que veio do Fluminense onde não estava tendo chance de jogar. O apelido do cara? Caveirão do Bop. Olha aí a origem, vem do símbolo da tropa de elite da polícia carioca. Ontem a gente mostrou aqui no Globo Esporte o lateral direito Felipe, do São Cristóvão, que trabalha também como cabo do Bop, no Rio de Janeiro, armado até os dentes. Mas a arma de Márcio Rosário é outra. A fama de Caveirão do Bop vem de quando ele defendia o Botafogo e o time passou 15 jogos sem levar gols. Cara durão. No Náutico, pelo jeito, ele pretende continuar fazendo jus ao apelido. Sou um zagueiro firme, eu gosto de... não gosto de perder, na verdade ninguém gosta de perder, né? E quando eu estou dentro de campo eu procuro fazer o melhor para ajudar a minha equipe. E sempre sou um zagueiro que entro na bola, entro firme, e quando estou em campo eu dou o melhor de mim.